Então, é o seguinte, nesse vídeo eu vou conferir com vocês aqui, até fazendo uma gameplay, se o game Unkno 9 Awakening é um jogo tão ruim assim, porque muita gente tá falando muito mal dele. Então vamos ver nesse vídeo, eu tô aqui na página dele na loja do Xbox, o jogo foi lançado no dia 17, mas antes de tudo, não esquece, vai deixando o like aí e se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhuma gameplay e nenhuma novidade do Xbox. Bora lá então, é o seguinte, vamos lá, aqui o jogo tá custando na loja do Xbox, no momento, tá custando aí exatos R$249,50, então o jogo tem que ser bom mesmo, tem que valer a pena pra ser comprado por esse valor, é R$250,00, né? Vamos lá então, o game ele é publicado pela Bandai Namco e desenvolvido pelo estúdio Refractor Entertainment Limitada, então vamos conferir o jogo? Vamos lá, eu tô rodando o jogo aqui, eu vou rodar o jogo aqui com vocês, pra mostrar a gameplay no Xbox Series X, então bora lá, vamos ver do que se trata o jogo, eu não joguei ainda, e pra ver realmente se o jogo é tão mal assim, é tão ruim assim, ele recebeu nota 62 na Meta... Ele recebeu nota 62 lá no Metacritic, e ele teve um pico aí de menos de 300 pessoas jogando lá na Steam, então vamos lá ó, desenvolvido na Unreal Engine, vamos lá, provavelmente na Unreal Engine 5, é isso aí, continuando aqui, e é, bora lá, vamos jogar então pra ver qual é, né? Tem que ver qual é, é isso, loading, hum... Epa, já demorou, já demorou, é ruim pra caramba, não quero mais, tô brincando, tô brincando, vamos lá, vamos lá, vamos ver qual é, do Ankhno 9 Awakening, que tá aí, lançamento do dia 17 de outubro de 2024, jogo de ação e aventura em terceira pessoa, com elementos de furtividade, idioma do áudio, só tem inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, e deve ser chinês e árabe, beleza, ou japonês e árabe, texto português do Brasil, legendas, diálogo da história, fundo pra legendas ativado, tamanho da legenda médio, beleza, é, áudio mono desativado, reampiar controles também não, aqui eu vou deixar tudo certo, câmera, é, segue direção do jogador ativado, confirmar. Brilho, tá normal assim, contraste também tá ótimo assim pra mim, depois vocês deem um feedback aí em relação à qualidade desse vídeo aqui no YouTube, e bora lá, Ankhno 9 Awakening, conta com salvamento automático, não desligue seu jogo quando esse ícone for exibido, beleza, aviso, leia antes de jogar, eu nunca leio, então vou continuar da mesma forma, esse jogo é uma obra de fantasia, beleza. Ankhno 9 Awakening, bora lá, agradecendo aqui a Bandai Namco Brasil por ter me enviado esse jogo de forma gratuita pra mostrar aqui pra vocês, vamos lá. E eu sou sincero, né, se o jogo for ruim e eu não curtir, eu vou falar a real aqui, sempre vou falar a real de qualquer jogo aqui pra você, beleza? Aceitando aqui, sem ler nada, sempre assim também. Ó, essa gata aí, essa guria aí, ela fez aquela série The Witcher, né, a atriz é bem legal, e é ela mesmo ali, vamos lá, novo jogo, modo história, modo normal. História, desafios mínimos, vamos no normal que tem desafio, tem uma certa dificuldade, né, vamos lá. Aceitando a superfície do umbral, quando suas braçadeiras da sombra começarem a brilhar, tente respeitar o umbral, algo pode estar escondido lá, bacana, tem um lance de umbral também, assim como Lords of the Fallen, então vamos conferir o que que tá acontecendo, se o jogo realmente não vale nada, se você deve comprar ou não, ou comprar em uma promoção. Tem jogo que nem uma promoção vale a pena também, né? No passado anterior, tudo era um imutável, então um piscar de olhos... Tocando flauta? É isso? Assim nasceram os ciclos. O giro da terra, a mudança das estações. O nascimento e a morte repetidamente. Mas a vida é forçada a transcender, e assim o ser humano veio para ascender. Eu devia ter aumentado o tamanho das legendas. Crescemos e aprendemos, erguendo inúmeras civilizações e atingindo limites com os quais hoje só sonhamos. Mas o poder que tais civilizações alcançaram também trouxe as sementes de sua devastação. Sopradas ao pó, cada uma, sem deixar nada em seu lugar a não ser o movimento que daria origem ao próximo. Nascimento e morte, repetidas vezes. Os Sahin, uma civilização há muito perdida no tempo, viram a chegada da sua própria destruição, e, embora não pudessem evitá-la, procuraram quebrar os ciclos. Nove entre eles foram escolhidos, e protegidos da morte para que pudessem servir como protetores do legado de Sahin, pastores para uma humanidade renascida. Mas esses assuntos nunca são simples. Os ciclos perduram, e os nove desconhecidos continuaram sua luta contra eles. Ah, o Uncino 9 são os nove desconhecidos. E, mais uma vez, a roda gira. Impressão minha tá dando queda de framing na cena, galera. Vocês estão percebendo isso? Estranho, né? Estranho demais. Mas vamos lá. Continua. 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 E aí? Já se inscreveu aqui no canal? Não esquece, se inscreve aí para não perder nada. Tô aqui. Beleza. Tô com a moça aqui. Andando com ela. Vozes discutindo o idioma desconhecido. Ela é uma das nove desconhecidas, então? Assim como o idioma desconhecido que eles estão discutindo aqui. É tudo desconhecido nesse jogo? Vamos lá, vamos lá. Deve estar ali sem um Brawl ali que falou, né? Questão de performance aqui, galera. Tenho algumas dúvidas, tá? Porque parece que não tá muito legal, não, tá? Depois eu vou dar mais uma olhada, mas... Pelo menos aqui nessa parte... Parece que tá meio estranho. Ditos histéricos em idioma desconhecido. Como eu falei, aqui nesse jogo é tudo desconhecido. Nenhum botão faz nada? Tá, o B... Ah, o B é baixa. O LB... Ela anda normal? É isso? Não. Ela começou a andar normal do nada, sozinha. Coincidiu que eu apertei o LB na hora, né? E agora? Cara, e agora? Hum... O que será que vai acontecer nesse momento, nesse jogo? Opa, cara feia que ela fez agora. Agora ficou feia, né? Bonecona. Bonecona de Playstation 2. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos resistir. Vamos jogar o jogo pra ver qual é mesmo. É assim que a gente sabe se ele é bom ou ruim. Opa! Ela, humana, lá acordou. Deu um atraso na renderização do baú ali que eu vi. É, eu vi. Foi rápido, mas eu vi. E aí? Graficamente, o modelo da personagem parece bem mais simples do que eu imaginava. Até o cabelo é muito simples. Vamos ver. Como é que estão as expressões faciais? Opa! A hospedagem está boa? Vem logo. É, até que ela fez uma cara de triste ali mesmo. Foi de boa. Reika? Deixa eu. Quais foram exatamente ficar em casa? Isso parece bem simples. Não acha, Rarona? Desculpem. A direção de arte nesse início aqui está legal, mas galera, as texturas estão... É, eu não sou muito fresco pra isso, mas vamos ver se o jogo é bom, né? É. Nitidamente, não é um jogo de nova geração, mesmo tendo sido lançado apenas pra nova geração. Ou a atual geração. Tem que seguir a Reika. É perigoso. Reika, você sempre me apoiou. Me deixe te apoiar também. Isso não é o que somos uma para a outra, minha menina. Você não vai nem falar o que a gente tem que fazer aqui? Eu estou aqui pelos meus motivos. Você está aqui porque o deserto também te engoleria se eu te deixasse sozinha. O A para subir, beleza? Ela sobe até rápido. O A pula, beleza? Agora vamos ver aqui, ó, nas configurações do jogo, o que a gente tem aqui de visual, né? Desfoque de movimento desativado. Eu posso ativar se eu quiser. Não tem modo de... Modo gráfico. Aparentemente, não tem modo gráfico. Ó. Tem nada de modo gráfico aqui. Será que não está em outro lugar? Não, não, não. Não está, não. É isso aí. É assim mesmo. O jogo não tem modo gráfico. Sempre há um caminho. É, esse tipo de caminho aqui é normal. Será que é ali mesmo? Ela vai primeiro, né? Ó, ó. Eu não consigo ir sem ela aí primeiro, a Reika. Aperto Y e vai. É Haromi o nome dela, é isso? Depois tem que dar uma olhada ali de novo. Venha, precisamos nos apresentar. Reika, quem é o Vicente? Um jovem talentoso, quase tô. Alguém que eu esperava que pudesse ser uma inspiração, mas eu me enganei. Se eu chamou de aluno, chamei? Sem brechas escondidas dessa vez. É, mas ali está rachado. Quando o caminho é inexistente, a gente faz o caminho, né? Vamos ver. Ela vai falar isso mais ou menos. A gente cria o caminho. Ela tem poderes mágicos. Ah, imaginei. Faça um. Você vai precisar me ensinar isso aí. Tipo um truque com um bracelete, né? Que incrível. Ok. Se autodenominavam Sahin, embora esse nome tenha se perdido no tempo. Sahin, como em suas histórias sobre os nove desconhecidos? Como nas minhas histórias, sim. Isso tem alguma coisa a ver com o motivo do Vicente estar aqui? Pode dizer que Vicente e o Sahin seguem caminhos paralelos. Suas braceleteiras. Ah, ela ganhou agora. Obrigada. Volte seus pensamentos para dentro e consente-se em sua sombra, como eu ensinei. Consegue sentir? Sinto. A sombra retrata sua essência mais profunda. É uma ponte entre esse mundo e o outro. Umbral? Sim. Sua sombra extrai um ar diferente do umbral. Extrai an do umbral, que é a energia, né? Tente canalizar a energia das braceleteiras. Y para atiturar a parede. Olha, 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 olha. Beleza, até agora não tenho ainda uma opinião formada sobre o jogo. Só graficamente que eu acho ele um tanto quanto simples. Olha o sol lá. O pôr do sol. Separação é só uma ilusão, apesar de persistente. Agora é para subir, escalada. Beleza, vamos lá. Legal, ela escala. Nosso destino está além daquela grande formação rochosa. O que você deseja fazer quando você se acertar com o Vincent? Isso depende totalmente sobre o Vincent. Mais uma escalada. Estilo normal de escalada, né? Lembra Tomb Raider, Uncharted, God of War e outros jogos que tem essa mecânica de escalada. Como também o Star Wars Jedi Fallen Order e o Survivor. É aqui, tem que pular, né? Opa! Opa, galera, está tendo queda de frame. Não está rodando. Acho que esse negócio de não ter um modo de performance... Eles escolheram ter um modo que foca na qualidade e acaba caindo frame. Eu acho que esse foi um erro já. Senti queda de frame em vários momentos. Ah, vamos ver. Vamos lá, vamos ver a ação do jogo também depois. Como é que funciona o sistema de batalha. Ufa, ela quase caiu. Ela caiu! Ah! O que temos aqui? O cara viu ela. Você está bem, minha menina? Já estive melhor. Agora é batalha. Ah! Ah, ela desvia. Tá, eu só estou usando o A. RB, ataque leve. Beleza. RB, ataque leve. Tá, agora vem mais. O cara está com um negócio elétrico ali também. E é isso. É, para o lado, ela cura. Ok. Ok. Ah, tem que segurar o RB para dar uma porrada, né? Rompimento de defesa. É, segure o RB para romper a defesa deles. Ok. Boa. Chutasse na cara. E agora? Hum, tem mais um. Tutorial, né? Mira. Boa. Saí na hora? Boa. Já era. Uma conquista. Intocável. No mesmo confronto, derrote três inimigos em combate de corpo a corpo sem super dano. Romp legal. Esses homens não são como os fortões da sua infância. O que é isso aqui? Bateria rúnica. Bateria rúnica. Tem um diário dela aqui. Ler. Artefatos. Tá, colecionáveis, ascendência, biografia, jornada. Tem bastante opção aqui, bastante coisa para ver. Tem questão de lore, né? Descrição de itens. Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui. Consigo. É, por enquanto ela só dá soquinho. E chute, né? Segurando o botão, ela dá um chute, assim, ó. O sistema de batalha não é ruim, não. É simples, mas não é ruim. Vai. Bora lá, Reika. Estou atrás de você. Tem nada aqui? Não. Ó, o jogo poderia ter um modo performance para focar no 60 FPS, né? Podia até reduzir um pouco a resolução. Mas eles focaram em ter só esse modo, como eu já adiantei ali. E acabou que o jogo ficou com algumas quedinhas em alguns momentos pontuais. Não é sempre, mas tem. É bonito, a ambientação é legal. É legal, é legal, é bem legal. Graficamente, o jogo não é totalmente feio. Só é simples. Opa. Eu posso pegar o cara por trás? Aham, safadinho pegando por trás. Mas é isso, né? Eu vou apertar o Y. Ó, fiz o barulho lá. Aí os caras vão lá. Quando tiver uma exclamação sobre a cabeça de um ascendente, significa que ele notou algo estranho e vai investigar. Ok. Quando aparecer um olhinho em cima ali, os inimigos estão com você no campo de visão. Esconda-se antes que encontrem você. Ok. Quando aparecer o olho vermelho ali, eles viram você. Prepare-se para lutar. Ok. Assim que o ascendente vir você, ele vai alertar os comparsas que irão se reunir na área. Tá. Ah, caramba. Tomei um choque, eu. Tá, tá ok. Conseguimos. Isso aqui era só para fazer barulho ou é o caminho mesmo? Ah, é o caminho. Mas ela está lenta agora. Por que isso? Ó, ela não quer andar mais rápido. Cara, esse jogo realmente está com seus problemas, galera. Ó, aqui era para ela andar rápido. Não era para andar lento assim. Olha isso. Olha que travaceira que tem isso aqui. Tá bem estranho. Muito lento. É, isso aí deve ser parte das reclamações da galera em relação ao jogo ser ruim. Olha, isso tá ruim mesmo. Olha isso. Tá travadaço. Parece que tá caindo o frame toda hora. Olha os movimentos dela. Bem ruins. É, tava bom, tava bom. Ó, parece que piorou. Hum, como? Visualize seu oponente e libera essa energia. Tá. LT para empurrar o inimigo para longe. Isso consome energia. Ô, legal. Até que foi legal. O seu progresso é impressionante. Eu não gosto quando os jogos têm isso, de aparecer um contornão, um brancão em volta do inimigo quando ele tá no foco da nossa mira ali, quando tá o locão nele, né? Eu odeio isso. Eu não gostava disso nos Assassin's Creed, depois tiraram isso, que o inimigo, todo inimigo que a gente tá lutando fica com um contorno. Fica muito feio. Eu acho feio pra caramba. Eu acho ridículo isso. Olha que água. Vamos ver o gráfico aqui da água. É ray tracing? Galera, não é ray tracing, ó. Ó, não é ray tracing, é reflexo, é reflexo comum, né? Não tem tempo, child. Quando é ray tracing, quando o ambiente não tá na tela, continua aparecendo um reflexo. Agora só aparece um reflexo do que tá na tela, ó. Vai formando ali, ó. É um reflexo bem simples. Hum, nós podemos facilmente lidar com essas coisas. Fique consciente de suas circunstâncias, Haruna. Olhe para os perigos escondidos e aprende a reconhecer as oportunidades que nos encontramos. Olha o cara, olha o cara burro. Ah, não. Tomei um choque de novo. Ah, morreu. Beleza. É, mas o jogo tá bem problemático. É um jogo simples pra caramba. Ó, agora deixa eu quebrar isso aqui. Ah, não. É só pra... Eu achei que ela ia quebrar ali, não. É pra dar o pezinho pra rei que ia subir. Ok. Venha lá, The Last of Us, né? E outros jogos também que tem esses elementos aí de cooperação entre o NPC e o jogador. RS. Ah, legal. Eu tava descobrindo como é que fazia. Porra, ela tirou a alma do cara e matou a alma. Que loucura. Espreitar no umbral. Ah, legal. Eu consigo ver onde são os caras, ó. Tá, essa mecânica é bacana. Tem outro lá. Vamos lá. Vamos pegar mais um. O jogo tem ideias boas, mas mal executadas, né? Mal aproveitadas. Caramba. Será que vai ser fácil ou difícil eu conseguir passar sem furtividade aqui? Eu acho que vai ser de boa. 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 Passei. Não sei se tem mais gente aqui, mas vamos ver. Tem só a amiga dela ali, a Reika. Lá do outro lado tem gente, mas agora a gente passa por aqui, ó. Vai explodir nele. Legal. Legal a telecinese ali. Eu achei bacana o LT. Empurra os caras no lance explosivo e ele explode ali. Boa. Boa. Já era pra ele. E agora é por aqui. Só pode ser. Eu acho que nem preciso jogar muito mais pra dar a minha opinião pra vocês sobre o jogo. É um jogo simples. É um jogo que não me pegou. Sinceramente, o jogo não me pegou pra eu continuar jogando principalmente agora, tá? Mas tá aí. Se tiveram uma ideia de como tá o jogo, de como ele é. Agora, se ele é tão ruim como estão falando, eu acho que é. Eu acho que esse jogo não teve o polimento necessário. Ele foi lançado antes da hora. Lançaram de qualquer jeito. Tem performance muito duvidosa. Tá complicada a performance dele aqui no Series X ainda. Não testei no Series S, mas se tá aqui assim no Series X, imagina no Series S. Mas tá aí, ó. É um jogo simples pra caramba, com mecânicas simples, com algumas ideias legais. Então tá aí. Acabei de passar pra vocês a minha opinião sobre o que eu joguei até agora de Uncino 9 Awakening, né? Que tá aí custando 250 conto na loja do Xbox. Não sei o preço do Playstation e na Steam. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Jogo publicado pela Bandai Nanko. Muito obrigado, Bandai, por ter cedido o jogo aqui pro canal pra mostrar pra galera. Então, o que vocês acharam? Curtiram esse jogo? Assim como muita gente não teve essa opinião? Você teve opinião diferente da galera que não tá curtindo? Como eu também, que não curti muito esse game? Pra mim, até agora, ele é nota 6. Eu acho que a nota do Metacritic lá tá 62. E2, eu acho, nesse momento, tá justa pro que o jogo entregou. Pelo menos até o momento. Será que eles vão melhorar o jogo? Não sei. Agora, o estrago já tá feito. O jogo já foi lançado. E a primeira impressão é sempre a que fica. Não esquece. Deixa o like nesse vídeo de gameplay aqui. Acompanha as novidades do canal aqui também. Acompanha sempre ativando o sininho. Deixando ativado pra você não perder nada. Muito obrigado. Já adição só ao Xbox. Valeu. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho